Representantes do governo e dos professores da Rede Federal de Ensino Superior, que estão em greve desde maio, se reuniram hoje aqui em Brasília para negociar o fim da paralisação. Na reunião, o governo apresentou uma proposta de reajuste salarial e um novo plano de carreira. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, de acordo com o governo, essa proposta valoriza a titulação, a dedicação exclusiva e a certificação de conhecimentos. A proposta também prevê que todos os professores federais vão ter reajustes ao longo dos próximos três anos, além daqueles 4% que foram concedidos em maio, retroativos a março. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, detalhou a proposta. A carreira de doutores hoje tem nove níveis. O nível mais alto, que é o fim da carreira, o topo da carreira, tinha, no início do ano, uma remuneração de 11.700. Está indo, com a proposta que nós estamos fazendo, para 17 mil reais. Portanto, além da referência tradicional que a categoria sempre colocou ao governo federal, que era ciência e tecnologia. Isso significa um aumento de 45% para esse nível da carreira. O nível inicial da carreira, dessas nove que existem hoje, que hoje recebe 7.300, irá até, em três anos, a 10 mil reais, o que significa 36% de reajuste. Além disso, nós estamos criando, na carreira de doutor, mais quatro níveis, que, então, quem iniciar agora na universidade, começará por esses níveis abaixo, que hoje é 7.300 e vai para 8.400. Os mestres terão um reajuste entre 25% e 27%. Do ponto de vista do governo, essa proposta vai além do que vinha sendo colocado na mesa de negociação e representa o compromisso da nossa presidenta com a educação brasileira e com o papel das universidades e das escolas técnicas para o desenvolvimento do país. Bem, Renata e representantes dos professores que participaram de uma reunião com técnicos do Ministério do Planejamento para discutir esta proposta, disseram que vão levar a proposta do governo para ser discutida e avaliada pela categoria. O secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Amaro Lins, disse que o governo está confiante de que os professores vão acatar a proposta do governo e vão encerrar a greve que começou há cerca de dois meses. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.